Olá meu querido, minha querida, Salve Maria Santíssima! Hoje é dia 8 de dezembro e nós seguimos juntos no nosso Diário Espiritual da Fé acompanhando o livro Imitação de Cristo. Hoje vamos ler juntos as reflexões que ficam no final do capítulo 41. Agradeço a sua presença aqui conosco e sigamos juntos acompanhando estes conselhos lindos deste livro e aprendendo cada vez mais com ele. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém! Peçamos a presença do Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém! Reflexões Dizemos muitas vezes que não somos nada, que somos a própria miséria e o lixo do mundo, mas ficaríamos muito aborrecidos se fôssemos tomados ao pé da letra e declarados tais como nos dizemos. Ao contrário, fingimos fugir e nos esconder, a fim de que alguém corra atrás de nós e nos procure. Fazemos de conta que queremos ser os últimos sentando-nos no último lugar, sentando-nos no último lugar da mesa, mas é a fim de sermos convidados a tomar um lugar mais importante ou até a cabeceira da mesa. A verdadeira humildade não quer parecer humilde, nem diz palavras de humildade, porque ela não só deseja ocultar as outras virtudes, mas ainda e principalmente deseja ocultar-se a si mesma. A pessoa verdadeiramente humilde gostaria mais que o outro dissesse que ela é miserável, que não é nada, que não vale nada, do que dizê-lo ela mesma. Pelo menos, se ela sabe que o outro o diz, ela não o contradiz, mas concorda de boa vontade, porque, acreditando firmemente nisto, ela fica perfeitamente à vontade, sabendo que o outro segue sua opinião. Então, veja, aqui o livro fala da falsa modéstia. Nós não podemos ser falsos modestos. Aquele que fala assim, Ah, eu não sou nada. Ah, imagina. Não, não vou lá na frente, não vou ficar aqui no fundo mesmo. Querendo dar uma de humilde, de modesto, mas no fundo, no coração, de verdade, a gente está desejando que o outro fale assim, Ah, você é tão maravilhosa, você é ótima. Imagina, você não é nada disso, você é muito mais. Vem sentar aqui, você é maravilhosa, você é especial, convidado especial. Então, a gente faz de modesto, mas no fundo, a gente quer ser tratado no primeiro lugar, ser tratado como alguém muito especial, né? Então, aqui o livro está dizendo para a gente tomar cuidado com isso. E não se fazer apenas de modesto, só para, por fora, dizer que somos humildes, mas o nosso coração desejar glórias, desejar, né, fama, desejar que as pessoas nos coloquem num pedestal. Nós realmente temos que buscar a humildade lá dentro, lá no fundão do coração mesmo. E não só do lado de fora. Que nós saibamos viver esta realidade, buscar isso para a nossa vida. Realmente buscar a virtude da humildade e que ela oculte todas as outras virtudes. Que nós vivamos realmente isso na prática e não apenas da boca para fora. Nós terminamos com a oração final. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós, Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Se você gostou deste vídeo, e se você gosta aqui do nosso canal, dos nossos conteúdos, ajude. Deixe o seu like para ajudar o vídeo a ser recomendado. Compartilhe para que mais pessoas conheçam o nosso canal. E se inscreva aqui, se você ainda não é inscrito. Que Deus te abençoe. amém. 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 Amém.